Os vales kits escolares já começam a ser distribuídos. Para a diretora de uma das escolas municipais da cidade, os materiais estimulam os alunos a estudar. Com ferramentas adequadas, as crianças, os adolescentes, eles ficam mais estimulados a estudar, fazer tarefa de casa. É fundamental, é muito importante. Para ela também foi importante o aumento na quantidade de materiais. Ao final de cada período, ao final de cada etapa, a gente percebe que o lápis acabou, a borracha acabou, o caderno não foi suficiente. Então, ao longo dos anos, já está melhorando cada vez mais para poder atender com melhor qualidade, com eficiência. Nas papelarias, a expectativa para o movimento é grande. Os kits já ficam prontos para entrega. Este ano, a lista para os kits do maternal ao ensino médio aumentou. Este ano, o kit está mais gordinho, ele está com o dobro de materiais e a qualidade está muito melhor do ano passado. Já com o Vale em mãos, para buscar o kit é muito fácil. Após receber o Vale nas escolas, a pessoa já pode vir à papelaria e retirar o kit. Só que uma coisa que é essencial é o documento, porque sem ele a gente não pode entregar o kit. Seu Carlos já veio buscar os materiais de sua filha de três anos. Para ele, a iniciativa é muito boa. Por mim, eu acho que é a melhor coisa que eles já puseram na vida. Por mim, eu gosto. Eu gostei. Eu fiquei feliz sobre esse negócio que eles puseram. Para o prefeito, este é um projeto que deu certo e que deve ter ainda mais melhorias para os próximos anos. Para nós é de grande importância entender que o ensino tem que ser ofertado de forma gratuita e, a partir daí, também fazer com que as crianças tenham acesso ao material escolar também de forma gratuita. Então, eu acho que esse foi o pensamento na época e esse continua sendo o nosso pensamento e a gente só tem que fazer para ampliar e facilitar para que as crianças tenham cada vez mais um bom processo de educação.